A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar pra sempre aonde for Dança, sol e mar, jogarei no olhar O amor faz poder encontrar Lombando estou, ao lembrar desse amor Um dia, um instante, foi ele A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar pra sempre aonde for Dança, sol e mar, jogarei no olhar O amor faz poder encontrar Lombando estou, ao lembrar desse amor Um dia, um instante, foi ele Um dia, um instante, foi ele